E em respeito a todos os meus eleitores que me conduziram ao cargo de vereador, eu vou ser o vereador que sempre vou ter posição. Ou eu vou votar pelo sim, ou eu vou votar pelo não. Então, eu acredito que a nova política também precisa disso, de políticos com posição. Então, por isso, eu vou ter sim, por acreditar na capacidade do prefeito Napoleão Bernardes, por ter ido até a posse dos secretários e ter também escutado a explanação do secretário Paulo Costa, onde foi muito debatido esse assunto, não só lá no dia da posse, como também aqui na Câmara de Vereadores. Então, por isso, votei sim, por acreditar na capacidade do prefeito Napoleão Bernardes e dos seus secretários já anunciados.